No filhinho, gol de William e ele nem subiu, ele na verdade mergulhou pra marcar o gol da equipe do Palmeiras Daí o gol do William, vai entrar em campo o árbitro de vídeo Parece uma posição bem ajustada entre o William e o Juan Gol de William, gol do Palmeiras